Então, temos aqui o estado fundamental, que é Dó, Mi, Sol, exatamente nessa ordem, tá? Então, qual é a nota mais grave aqui desse acorde no momento? É a própria nota Dó. Então, quando temos a nota fundamental como a nota mais grave desse acorde, a gente costuma dizer que esse acorde está no estado fundamental, tá? Agora, para eu aplicar a primeira inversão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o baixo na segunda nota do acorde, que vai ser, então, a terça, tá? Que é o Mi. Então, a terça é o Mi. A primeira inversão de acorde vai ser começando na terça. Então, agora, ao invés de tocarmos nessa ordem Dó, Mi, Sol, a gente vai tocar Mi, Sol, e o Dó fica lá na região mais aguda, tá? Então, ele troca de posição, veja só. Então, aqui eu já tenho o estado fundamental e a primeira inversão desse mesmo acorde. Então, reparem que eu toquei as mesmas três notas do estado fundamental, só que em uma ordem um pouquinho diferente. E o que acontece? A sonoridade desse acorde também muda um pouco, porque agora eu não tenho o Dó como uma nota mais baixa, uma nota mais grave. Eu tenho ele como uma nota mais aguda. As notas são as mesmas, mas a sonoridade do acorde já mudou. Então, a primeira inversão, a nota mais grave é a terça, ok? Agora, temos mais uma inversão simples para aplicar aqui e depois a gente começa tudo de novo, tá? Agora, a próxima nota, a C, a mais grave desse acorde, tem que ser a quinta. Então, a nota mais grave é o Sol. Aí você vai tocar Sol, Dó e o Mi. Reparem que o som desse acorde também ficou diferente. Aqui ele estava trazendo uma sonoridade. Aqui é outra sonoridade, mas são as mesmas notas cantando. Porém, agora o Mi é mais agudo e o Dó fica no meio e o Sol é a mais grave. Então, estado fundamental partindo da primeira, da tônica. Primeira inversão partindo da terça. E a segunda inversão partindo da quinta.